o salve rapaziada boa panático na voz e mora família ensina mais um para vocês aqui meus parceiros de filme certo meus parceiros mais um filme para vocês de final de semana hoje vai ser fuga com paulinho com pedrinho e com toda a rapaziada que já gravou comigo certo então acompanha a família tem com zequinha tem com várias pessoas comenta aí se vocês gostam do filme e deixa o like pega pipoca e vamos para esse filmesão que tá muito top rapaziada boa panático na voz demorou rapaziada iniciando mais um vídeo para vocês demorou mano tá chegando no canal agora a família já desce aí já deixa o like se inscreve mano deve tá faltando bem pouquinho para 100 mil então já se inscreve segue o instagram na tela demorou família seguinte meus parceiros quer receber um salvo aqui no vídeo é muito fácil a melhor você baixando hoje amanhã seu software aqui demorou rapaziada então mano não perde tempo já corre lá já baixa lá o caos tiktok você tá recebendo um salvo aqui no vídeo e ganhando uma graninha para você gastar aí no natal demorou família seguinte meus parceiros tô aqui mano de quebrada e eu vou deixar um salve aqui para o rapaziada que baixou certo vou deixar um salve aqui para o anderson silva um salve para o edu rodrigo 600 e um salve para o chover alexandros santos certo rapaziada então meus parceiros você quer receber um salve aqui não esquece de baixar aí o caos aí o tiktok demorou família seguinte você for da tropa do tiktok também desce aí comenta tropa do tiktok no vídeo que eu vou estar escrevendo um comentário para fixar demorou rapaziada então é isso mano deixa o like e vamos para o vídeo o seguinte rapaziada tô com aqui meu parceiro pedrinho manda um salve aí fio sabado boa rapaziada tamo junto é nós hein doidão mas tá tem tem comemoração hein lá na lei mas tarde tem 100k será rapaziada será meu parceiro e é só assim e é só assim meu parceiro peraí peraí vai ficar louco hoje só torrando a grana ô parceiro peraí que o tal do lanche lá o tal do lanche saiu chegou já chegou vai lá vai lá vai lá você é louco rapaziada o parceiro foi ali mano só tá jogando nota se liga se liga rapaziada ó hoje mano nós estamos mano com os carrinhos de controle remoto rapaziada se liga na margem enquanto o parceiro não volta se liga você é louco tiktok louco ó ó os carrinhos mano certo família e mano hoje a gente vai fazer um peãozão lá na favela do paraísope certo família eu e meu parceiro pedrinho mano vamos dar uma fuga lá vamos mantendo ver que não arruma só que vai ter que buscar as motos certo e as motos mano tá lá do outro lado da cidade família lá do outro lado ó ó o carrinho cê é louco mano o carrinho é chato só que eu vou fazer o seguinte eu vou seguindo mano metendo marcha lá certo e o pedrinho já tá vindo aí rapaziada vamos meter no marcha para buscar as motocas ali e se liga nós tá de carrinho de controle remoto hein família ó o bagulho mano primeira pessoa rapa ó a visão mano parece aquele filme do toy toy mano cê é louco família vamos meter no marcha certo e é isso aí família ó se você não for inscrito no canal mano já se inscreve aí para ajudar nós já manda mano já manda esse vídeo para um amigo seu certo família chama ele para ser inscrito aqui do canal família que senão está faltando bem pouquinho para estar alcançando a minha meta aí mano certo então vamos meter marcha rapaziada e tá ligado certo meus parceiros estamos chegando aqui já nas motocas e o carrinho de controle de remoto ó vai que vai filho vai que vai que o bagulho é louco mas vamos virar aqui certo vamos cortar por aqui pela estrada aqui de grama nossa bati na calçada família mas não pega nada não ó o pessoal ó os cara se liga ó os cara com medo do carrinho rapaziada ó o louco nossa família ó sai do meio acabou o freio fi acabou o freio do carrinho de controle remoto mano se liga ó só chamando nas quebra de asas se liga vou dar um susto nessa mulher aqui do carrinho de controle remoto se liga família não mas tomou um susto não vai correndo com medo pega pega carrinho nossa moça foi mal moça levanta levantou vai correr vai correr pega o carrinho de controle remoto a moto vai te pegar em ó se liga família cê é louco a gente encontra no remoto relíquia rapa certo e mano as motos tá aqui certo família as duas motos que eu e o pedrinho vai tá indo aí mano no videozão demorou família ó as motocas aí esquece rapaziada então mano eu vou fazer um 10 aqui esperar o bichão chegar aqui mano pra nós meter marcha lá na favela do paraisó certo e tá ligado mano estamos de carro de controle remoto se liga família eu vou descer do carrinho ó aí ó certo família já volta o videozão pra vocês mano tamo junto rapa já volta hein então rapaziada mano tô esperando os moleques aqui mano mas o moleque tá demorando hein rapaziada o pedrinho falou mano que vai trazer logo o bruninho com ele vamos ver se os caras vão encostar a família ó já passa no canal do bruninho aí o canal dele tá na descrição certo olha tá vindo aí ó tá vindo aí ó ó louco eu acho que quem que é esse e aí você não sabe você não sabe cala a boca bruninho não fala não não fala não pra ver que ele vai descobrir esse aqui é você esse aqui é você ó esse que pulou agora pulou desce aí do carrinho aí pra ver se é o cenário ae banguela essa mágica só nós que sabe fazer nós entra dentro do charme rapaziada do celular charme lá tá ligado fica no controle e entra dentro desse carro aí e aí bruninho beleza beleza e aí hoje você vai conhecer a favela do paraisó já pega sua moto ali vamos meter macho vamos lá pega sua aí pedrinho não queria ir de uma mequeira ai eita vai na cabeça daí depois nós troca ficou banguela vambora meus parceiros vamos encostar lá na favela do paraisó pra vocês conhecerem lá vou ligar o hydra aqui família pra mandar uns grauzão pra vocês daqui pra lá certo toma e é macho que é parceiro macho em boa família acompanha filho ó só grauzão cortou vambora na contramão né direita na contramão na contra toma nossa abre Maria rapa jogaram o banguela jogaram o banguela pro outro lado cadê você pedrinho cadê vocês eu to aqui em baixo mano na rodovia parça tô chegando aqui ó ó grauzão com a minha de moneteira o bagulho vem como mano vem chamando no peito mano ó tô chegando cortou na embreagem tranquilo e calma aquela olhadona de lado de roneteira cadê você rapaz vai pegar assim você foi pra direção errada doido vai pegar nunca haha cadê os caras mano Duque Duas voam Abanissa vambora nossa Bruno tá com dor de cabeça você quer encosta fio é pode encostar é você go sou eu Olha galera, toma o grau, a hora inteira subiu, de ladão, dá um quebrão no caminhão, será? Trante de lombada, isso, entra debaixo da carreta, não entrei, vamos embora meu parceiro, vamos encostar ali na favela do Paraisópolis ali, chegar lá parceiro, já liga para aquelas estrelas para os caras brotarem como? A milhão, agora parceiro, você que manda meu, nossa família, podem ir na frente aí que já já eu como vocês, o bagulho tá louco mano, nossa passando por cima do morro, olha Rafa, vai tipo louco, deixa eu ligar para os polícia aqui Rafa, os caras vindo na bota da Rony, cadê, eu chamei já, cadê o Pedrinho? Tô chegando parceiro, tô chegando parceiro, vixe não quer ligar não, tiquinho para aquelas policiais não, encosta parceiro que eu já liguei já, encosta, olha os caras vindo lá embaixo rapaz, lotado ó, para aí, vamos esperar os caras, vamos esperar os caras que não vai brincar com esses caras hoje, relaxa Ó, vai vir uma de lá de cima, quer ver? Vê? Então vamos já, vamos topar ela de frente, se liga rapazela, fuga na favela do Paraisópolis ali, olha que parada, ó, ó, é, viatura velha, vambora, nossa, nossa, parceiro, ceneira, ceneira, aqui a favela morreu mano, nossa família, cê é louco rapa, nossa, até a helicóptero tá pequena meu parceiro, nossa família, deu ruim mano, deu ruim Pedrinho, vamos fazer a minha voz Acelera, acelera, vamos descer a favela, cê é louco família, nossa mano, deu ruim, acho que eu não vou conseguir desquistar, nossa, desquistar esses policia não família Ô, tá moiado hein, aqui embaixo, nossa, olha mano, nossa, olha que a polícia mano, só dando pele na favela do Paraisópolis, nossa, o cara fechou aqui mano, deu ruim Pedrinho, agora tá tirando bala de borracha aí mano, nossa Pedrinho, deu ruim, olha pra mim aí, nossa, deu ruim na favela do Paraisópolis, vamos embora, vamos embora Vamos embora meus parceiros, vamos embora, vamos embora, vamos meter macho na favela, nossa família, vamos tentar descer lá pra grove mano, cê é louco de verdade família, o Paraisópolis mano, olha os caras aí meio da rua aí ó, ei bagaceira Dá bagaceira, vamos embora, nossa, piseiro danado, toma Pedrinho meu parceiro, só grau que voa, vai no meio Toma, vamos embora, os caras não pegam a família, a pele é concluída já aqui, esquece ó, vamos embora, vou meter macho lá pra grove mano, vou desquistar esses caras, olha os caras aí ó, vou desquistar os caras agora família, se liga Nossa, passei no meio da viatura ali, não deu muito certo não mano, nossa, os caras furaram meu pneu mano, é agora família, deu ruim mano Pô Tiquinho, pega a vinha, pega a vinha, cadê os seis? Pode ir lá Nossa mano, cadê os seis Pedrinho parceiro? Tô chegando, tô chegando Tiquinho, tô chegando Nossa mano, é muita polícia família, nossa, não vai dar pra me despistar não hein rapa, eu achei mano Vai parceiro, você é louco tio Vou ter que parar na fábrica dessa aqui pra me encerrar o bicho pra vocês família, os caras não vão me alcançar, um Pedrinho e o outro mano Tô chegando, olha eu aqui, olha aqui ó Aí, aí, tô quente Aí família mano, vou deixar o vídeo por aqui mano, mano, que pené louco, os caras aqui me acharam mano Deu ruim, deu ruim, nossa, metei macho pra cá família Vem de umas fábricas aqui mano, metendo macho nos caras E os caras tá na bota, então mano, quem gostou do vídeo deixa o like, passa no canal se o moleque participou mano Tamo junto rapaziada, um forte abraço E duzentas, certo? Eu achei já o comentário aqui, lembrei, então vamos meter macha E tá ligado, um salve pra Naira E vamos meter macha, fala aí Paulinho, boa parceiro Boa filho Vamos meter macha hoje Fugona Deixa eu ver se tá apitando aqui você aqui Ih, eu apitando não, você tá procurando é moto, você tá viciado em achar moto hein meu parceiro Vê se eu apita aqui nesse mato aqui, não apita nada Não apita nada O Pedrinho tá achando tudo, o moleque já tá andando com a pá já nas costas Já, tá com a pá enfiado dentro do... Nossa, vamos meter macha lá pra cidade meu parceiro Chega lá no Paraisó, pra chamar os polícias e dar trabalho pros caras lá dentro parceiro Aqui é perigoso hein Não, aqui tem que tá ligado, tem que descer na manhã do gato parceiro, daquele jeitinho Certo rapa? Então mano, já comento o nome da sua quebrada aí família Já fiz fuga no Pantanal, já fiz fuga na Brasilândia, já fiz fuga em várias quebradas Certo mano, então se você quer que eu grava aí... Ô turaco Tico Ô louco Se vocês querem que eu grave na quebrada de vocês rapaziada, já deixa o nome da quebrada de vocês aí mano Tá ligado, vou gravar, vou encostar na quebrada de vocês pra dar uma fugona hein Vamos descer pra cá meu parceiro Ô você quer... Não, vamos pela estrada de terra aqui mano, vai ser mais chato parceiro Passa pra cá eu acho, aqui ó E vambora, vamos subindo aqui e vamos voltando Certo família? Vai subir tudo de novo? É, não, a saída é por aqui parça Será Tico? É lógico, nós passamos aqui e a Kedira tá procurando pedra parça, lá no meu filho real O ouro Ah, é mesmo Toca na pedra, ai maluco, olha Vem devagar, aqui ó Pronto, achei a saída meu parceiro E agora Giovanni, ajuda nós Giovanni Demorou meu parceiro, já saí aqui família, ó, na ponte No turno, só esperar o parceiro aqui chegar, enquanto eu vou dando um E eu tô vendo o passarinho hein Ó, ó O passarinho chegou Vambora, vamos meter mais, vamos continuar o trecho parceiro Então toma, ó Ó o ciclista, e aí da bicicleta, beleza parceiro? Ó o graute Olha louco, manda o grau Ó o bichão família, mandando grauzão de mini RMI 200 De mini moto Essa é louca, fala meu parceiro, se não é louca essa daqui Essa eu não conhecia não parça Rapaziada, essa é a purinha, certo mano? A pureza é a pura rapaziada, a pura veneno Essa é o veneno, olha Ave Maria, loucão Não cai não viu Ó, vamos embora Ó o grau, só o grauzão família, sincronizado, hein Eu mando de ladão aqui, ó Será que desce tudo Tito? Desce parceiro, desce Ó, 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 ó Em cima da motinha, parça Sem capim, sem placa Olha, mano, vamos meter marcha, parceiro Vambora, chama no giro, chama no giro, chama no giro Chama no giro, bebê Chama no giro, chama na grade Olha, esqueça tudo, bebê, vambora Esqueça-me, papai Vambora, vamos esticar agora pra nós chegarmos na favela, parceiro Esticar o couro? Não, sério, esticar a motoca, fio, vambora Esse cara é louco, rapaziada Vamos fazer a curva aqui, ó E ele ia arrapar o rio, mano Esse moleque é louco, mano Olha, ainda calculou errado ainda, hein, maluco Maluco, beleza Toma um grauzinho, jefinho, maluco, beleza Toma, ó Jefinho, maluco, beleza Você lembra desse cara, parceiro? Não Ele era aquele lá que apareceu no canal do Donas Do Ed, que lavava as motos, parceiro Cada um amor pra ele, não lembra? Não lembro, não, parceiro Ih, você não é das antigas, não, hein, parceiro Jefinho, maluco, beleza Era logo o vulgo do parceiro Vamos meter macho, hein, rapaziada E cadê o Pedrinho, maluco, beleza? Ah, o Pedrinho, mano, aquele Pedrinho só anda doente Ele tá podre, eu acho, hein, mano Ele tá podre, Ticacho Vai ter que vender ele e comprar outro Vamos meter macho, parceiro Aí tá ligado, é que ele falou que ele acordou cedo, parceiro Quando ele acorda cedo, ele falou que ele se... Foi passar o cabrito pro nome dele É, tá ligado Vamos virar aqui, família Já vamos sair pra rodovia, certo, rapaziada? Ó, toma Ave Ó o grauzinho Ave 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 Ave, essa luz verde aí no painel É o neutro, vida Toma Direita ou esquerda? Direita, direita É um sentido paraisóbvio, parceiro Ó, louco, quase que eu te derrubo Sério, família Tamo chegando direitinho aí, meu parceiro Ó, ó, ó Moleque é o grau Ó, mano Deu um drift no grau, parça Freiei no ar, filho Essa eu nunca vi, não Toma, família Ó Sonha as mãos, rapaziada Toma Automáticozão O puro, fiote Vambora, meu parceiro E é free boy Vambora, free boy Olha que louco, mano Tentando pular E não cai, não Não cai, não, parça As motinhas logo na cola, parceiro Ó, rapaziada Grau no zigue-zague Ó Vou de zigue-zague Toma Ah, velho Ó o de ladão Passando por você, ó Ó Mandou, mandando É, faltou força, hein, meu parceiro? Ó, ó, toma, rapaziada, o puro, hein? Toma. Se liga, rapaziada, aqui é a loga do Heliópolis. Nós já vi aí também com o Zequinha, mano. Bagunçamos, o vídeo tá aí no canal, hein, rapaziada. Vamos metendo mais pra Paraisópolis. Como é, vai, Tico? Na Paraisópolis, é do lado aqui, ó. Bate alguém dentro da cela, hein, parça, agora. Oi? Quase joguei dentro do presídio, toma. Olha, agora subiu, rapaziada. Já chamou, ó, cortou no giro. Só vamos, parceiro. Já vira aqui, parceiro, ó. Primeira saída da esquerda aqui, subiu a estrada de terra. Nós já chegamos na favela, já pode chamar os caras aí, meu parceiro. Vamos pular esse canteiro. Ai, ai, pera, pera, pera que eu pulo isso aqui. Tô acostumado a pular com... Ó, agora pronto, pulei. Toma, pulei esse outro também. Costumado a pular com aquelas motos grandes, parça. Quando vai pular que esses motos não passam. Ajudei o seu aí, parceiro. Ajudou, ajudou, deu uma força, parceiro. Já vamos chamar os polícias aqui, certo, família? Vamos ver se os caras vão vir, mano. O Zé Polvi já vai ligar pros polícias. E os caras vão vir daquele jeitão, hein, rapaziada? Chama aí, meu parceiro. Chamei. Tá vindo os caras? Uhum, é subindo. É, subindo. Vamos pegar aí pra dentro da Paraisópolis aí. Sério, nós estamos aqui na Geovane, rapaziada. Lá da Morumbi. Olha os caras aí, ó. Olha os caras. Vamos meter baixo, meu parceiro. Nossa. Acelera, Paulinho. Mano, na entrada da favela, rapaziada. Os caras estão bravos. Nossa, Paulinho. Acelera, meu parceiro. Nossa, só deu ruim, deu ruim. Tá vindo louco, Tico. É, fuga de R1200. De mina R1200. Estamos chegando na quebrada. Nossa, louco. Na quebrada os caras não pegam, fio. Tem até a faga, viu? Tá ligado. Esse menino é bom, fio. Toca no asfalto, no morro. No asfalto e no morro. Tá ligado. Acompanha a nós. Tá ligado, fio. Mas é daquele jeito. Sete, família. Vamos embora. Olha os caras queimados aí, ó. Olha os caras de leilão. Toma, olha o grosão, família. Cadê os caras? Ih, os caras estão murchos, hein, parceiro. Pode botar cinco aqui dentro dessa quebrada aqui, parceiro. Já está, parceiro. Está insumendo. Aí, família. Chegando na paraisópolis, hein? Com os caras na bota já. Nossa. Pera aí. Olha o muro, louco. Olha o muro. Vamos embora, parceiro. Será que vai ter algum por aqui? Algum botinha por aqui? Algum polícia, meu parceiro? Parece que não. Os caras não querem entrar na favela, não. Chama, chama mais uma vez. Tira e chama de novo, parceiro. Porque agora eles entram. Nossa, rapaziada. Você é louco. E aí? Foi aí? Bom, estava piscando ali embaixo. Mas não vem noite. Vamos ver, vamos ver. Mas pera aí, rapaziada. Vou dar um cortezinho aqui rapidão. Já volto, mano. Aí, família. Olha a fuga dos caras na paraisópolis. Nossa, pode acelerar, mano. Nossa, a viatura capotou, parceiro. O cara está clicando, Chico. O cara está clicando. Nossa, mano. Os caras estão revoltados. Já descei, meu parceiro. Descei na paraisópolis. E está vindo atrás de novo, hein. Na calada, hein. Só tem esse polícia hoje na cidade, meu parceiro? Só. Hoje está devagar, parceiro. Nossa, família. Não acredito, rapaziada. Não é possível, mano. Agora está subindo. Está subindo. O cara falou. Pode crer. Estou ouvindo, estou ouvindo. Nossa, olha os caras aí na paraisópolis. Passa, Paulinho. Nossa, Paulinho. Nossa, mano. Os caras estão atacando chiclete nele, mano. Você viu o ketchup? Eu vi, mano. Tem uma subida aí, Tico. Olha os caras. Nossa, fechou. Já vai dar volta só, parceiro. Volta a barricada, Tico. Nossa. Vamos subir, vamos subir. Vai, Marta, vai. Deu ruim aqui na paraisópolis, hein, rapa. Agora você viu para que acerva a barricada, né. Eu estou ligado. Para brecar os caras, parceiro. Para não subir. Olha os caras aí, mano. Nossa. Passei, hein. Vamos embora. Fugou na paraisópolis, rapaziada. Nossa. Só Marta e boa. Nossa, passou direto. Já foi. Vamos virar aqui, ó. Vira aí. Sobe aí. Sobe aqui. Sobe aqui. Nossa. Nossa. Acelera, meu parceiro. Acelera, filho. Vem, vem. Lá no final nós vamos ter que subir o escadão, hein, parça. Acompanha, família. Acompanha. Tem um escadão lá no final. Lá no final, parça. Se você já foi lá no BC, é lá na Alemanha, parça. Nós subimos lá para a Alemanha. Aqui, ó. Não, nunca fui, não, parça. Nossa. Encosta, encosta. Nossa. Os caras estão metendo bala, rapaziada. Nossa. Nossa. Ai. Nossa. Fulgora na paraíso. Olha o cara. Coitado, louco. O escadão está com medo, hein, família. Nossa. Nossa, louco. Nossa, família. Ele entrou dentro do pincel da velha. É, morador. É, morador. Vamos embora. Nossa. Nossa, parceiro. Os caras estão vendo embalar de pincel. Os cadão aqui, ó. Os cadão aqui, ó. Já sobe aí, parceiro. Mete macho. Agora nós mete o pé nos caras, mano. Vai, 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 vai. Nossa, família. O Fulgona, mano, monstro, rapaziada. Essa foi a pura, hein, família. Papo reto, mano. Vamos embora, Paulo. Vamos embora. Já era aqui, eu acho, parceiro. Você é louco espistando, hein, rapaziada. Mas é o seguinte, rapaziada. Vou deixar esse videozão por aqui. Fulgona foi monstro daquele jeitão. Quem gostou, não esquece de deixar o like, comentar a quebrada de vocês aí pra eu fazer uma fugona aí. Demorou, rapaziada? Tamo junto. Passa no canal do Fulgona ali. Nossa. Tô pronto pra dar trabalho pros caras. Fala, meu amor. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha, rapaz. Rapaz, rapaz, Zeca. Você não quer sair na mão aqui não, né, Zeca? Rapaz. Dá o primeiro, então. Vai, Zeca. Olha, Zeca. Olha, olha. Zeca, Zeca. Não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem. Olha, mano. Tá batido. Agora já era. Agora já era. Agora já era. Toma, toma. Toma, rapaziada. Ó, eu e o Zeca. Certo, mano? Pera, pera. Mas é o seguinte, família. Hoje o video é o seguinte. Eu e o Zeca, mano, vamos pegar a moto dos mandrakas. Certo, Zeca? Que tá ali, mano. Isso, filho. Entocada num lugar ali, meu parceiro. Então nós vamos meter macha lá pra pegar essa motoca. Macha que macha, meu parceiro. Vamos que vamos. Macha que macha, velho. Pera aí, Zeca. Pera aí, pera aí. Tem um cara aqui, mano. Dá atenção, Zeca. Pera aí. Onde? Aqui, aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Oxi. Ó, um cara aqui, mano. Vai dormir, vagabundo. Vambora, Zeca. Vambora, filho. Aqui, ó. Toma. Vagabundo. Vambora, Zeca. Pra combinar, rapazela. Vambora, Zeca. Vambora, Zeca. Vambora, 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 vambora. Vambora, maloqueiro. Olha, rapaziada. Vamos meter macha lá pra buscar essas motos pra nós ir lá para as horas pra dar esse trabalho pra polícia lá, hein, mano. Eu e o Zeca. Vamos pegar as motos, então? É. É aquela junção, né, meu mano? Não vai dar trabalho pros caras daquele jeitão, família. Aguenta que é os menores, certo? Os menores pé na porta, filho. Ó, ó. E a buzininha. E a buzininha. E a buzininha. Ó, ó, ó. A buzininha é boa, hein? Vambora, porque tá eu e o mano Zeca indo pra escola de carro conversível com quatro mola. E a menina chamou lá no WhatsApp. Tá eu e o Zeca. Amanhã tem lançamento no canal do Zeca. Aí, rapaziada, vai dar uma atenção lá. Então, família, ó, é o seguinte. Amanhã tem lançamento lá no canal do Zeca, certo, mano? Ó, Tiquinho e Zequinha. Leste e Nordeste. Certo, família? Então, mano, eu quero ver todo mundo utilizando essa música no Instagram e me marcando, certo? Coloca uma foto sua e me marca que eu vou responder. Tira uma print desse vídeo agora. Deu e o Zeca aqui nesse carro conversível. Já coloca Leste e Nordeste, Tiquinho lá, que vai aparecer a música, né não, Zeca? Tá ligado. Então, mano, eu quero ver todo mundo marcando aí, ó. Arroba Zequinha, certo? E arroba Tico... É, dessa de lá de fora que é o meu. Certo, família? Então vamos meter marcha. Vamos embora, Zeca? Estamos chegando nas motocas, estamos chegando, estamos chegando. Vamos cortar um caminho aqui, família? Olha, minha mãe, esse carrinho aqui é bom, hein? Segura, segura. Segura que a adrenalina agora vai ser daquele jeitão, meu mano. Segura. Segura, meu parquinho. Segura. 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 Ó, rapaziada. Olha, olha, olha o Zeca. O louco, meu mano. Olha, mano. Nossa, agora vai de ré, agora vai de ré. Virou de frente. Vambora, Zeca, vambora. É o Hot Wheels. E é o empresário, é? E tá ligado, família? Estamos chegando já no local, Tete, pra pegar essas motocas aí. Nossa, Zeca. Nossa, família. É o Zeca maluco, é o Zeca da roça. Fala aí, vai da roça. Fala, fala, Zeca. Vai da roça. Como é que o gato faz? Como é que o gato faz? Como é que o cachorro faz? Cachorro, cachorro. Ah, que louco, ó, que louco, ó, que louco, mano. Nossa, o Zeca é louco, família. E a galinha vai o quê? Vai, João Galinha, louco. Olha, mas estamos chegando. Vamos embora, estamos chegando, hein, rapaziada. As motos aí, mano. O buracão, o buracão. Esse Zeca é louco, rapaziada. Estamos chegando aqui, família. Vamos pegar essas motos. Calma aí, Zeca. Desce aí, desce aí, mamãe. Olha, estou com o taca aqui, é para dar uma tacada. Já prepara, se tiver alguém aí, nós já vamos deitar, fio. É a motos mandraga. Vamos ver. Nossa, Zeca, está limpo, está limpo. Eu vou de meiota, fio. Eu vou de meiota. Eu vou de meiota. Eu vou de meiota. Eu vou de meiota, não. De taig mei duzentas. Taig mei duzentas. Quero ver se tu me pega. Dei perdido nas casinhas da cidade. Tiradente. Menos da trabalho com soxinha. Vamos embora, fiote. Quem está é nóis, certo, família? E quem achar ruim, fio, cobra com nós, que nós está ligado, família. Está ligado, família. Mas é bom, mas não é bom, bom. Certo, nós bota para acelerar os foguetão, fiote, ó. E nós é louco, fio. Ó, família, ó. Toma. Pouco para entender, fio, cão. Vamos embora. Vamos comparar os outros, fio. Está trabalhando para os caras, certo, vagabundo? Vamos embora, Zeca. Qual é eu aqui, meu parceiro? Então, família. Então, se vocês gostam de vídeozão assim, ó. Já vai no comentário, comentário número um. Vai passando o canal do Zeca lá, ó. Depois que acabar esse vídeo, tem um vídeo de trilha, deu e o Zeca lá já, mano. Então, acompanha. Calma aí, vai sair o clipão lá também. Se inscreve, ativa o sininho lá no canal do Zeca, certo? Você fica por dentro da novidade, certo, família? Está ligado, velho, meu mano, Zeca. Vamos embora, fio, vamos embora. Estou esperando o Zeca acompanhar, família. Vamos que vamos, vamos que o time piloto na voz. Cai naquele velho, ó. E aí, me escuta aquela música. Limbo, limbo. Limbo, limbo, limbo. Limbo. Limbo, limbo, limbo. Limbo. Eu estou chegando na favela, meu mano. Cadê você? Estou chegando? Também estou chegando, velho. Está da barragem aqui, meu mano. Toma, Rafa. Olha aí, olha aí, mano. Certo? Hoje é fuga dos caras na favela da Paraisópolis. Então acompanha com nós, que está eu e o meu mano Zeca louco, certo? E quem achar ruim, não grita, viu, fio? Não grita não, tá? É, fica calado. Não grita, fio. Não grita. Vamos embora, vamos embora, fio. A motoca já até sujou. Ele chegou, ele chegou, Rafa. Ele chegou. Chegou, chegou. Cadê Zaca? Já vamos chamar o cara. Zaca, Zeca. Chega, Zaca. Vai, Zacarias. Ó, Rafa, vamos chamar os policiais, certo? Vamos esperar os comediões encostarem. Vamos ver, Zeca. O que não vai arrumar com esses caras, não, mano? Bora, meu parceiro. Ó, 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 Zeca. Ó, Zeca. Você está ouvindo o que eu estou ouvindo, meu mano? Ó. Estou ouvindo, hein? Olha. Será que os caras estão subindo aí, Zeca? Ó o águia aí, Zeca. Fuga, Zeca. Ó os caras, Zeca. Nossa, Zeca, deu ruim, mano. É a fuga, família, na favela do Paraisópolis. Olha. Você é louco, Zeca. Meu parceiro. Ó os caras, ó os caras. Nossa. Nossa, Zeca. Uma vida. Nossa. Nossa, família. Deu muito ruim, mano. Deu ruim, rapaziada. Você é louco, mano. Ai, filho de coro. Rapaziada do céu. Deu. Ó os caras. Ai, ai, ai. Nossa, família. Não vai cantar, louco. O processo está lento, mano. Nossa. Nossa, família. É fuga nos caras, mano. Então, menor deu fuga na pernão. Vambora, que é o Tico vilão. Não pega, não pega, não. Na Paraisópolis é nós que está, irmão. Os caras estão procurando nós. Eu vou esconder atrás da parede. Quanto é, Zeca? Vamos esconder, parceiro. Então, menor deu fuga na Paraisópolis. Então, o Pulitzer está chegando ali pesadão. Vambora, Zeca. Vamos tacar a marcha no canhão. Vamos embora. Marcha. O Zéca está mandando bala no cara. E nós está metendo o louco. Mano, grau. Aê. Zeca, louco. Toma. Nossa. Ai, 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 ai. Nossa, Zeca. Ai, ai. Ai. Nossa, Zeca. Como que eu vou passar agora, meu mano? Nossa, família. Até o ruim, mano. Nossa, Zeca. Não, parceiro. Ai, ai. Estou fechado, família. Nossa. Nossa, família. Ai. Nossa. Logo, estou louco agora, família. Estou louco. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, Rafa. Deu ruim, mano. Deu ruim. Nossa. O cara está na rebota. Nossa. Olha. Nossa, desmudeu tudo aqui, Tico. Pera, meu mano. Nossa, estou escondido, Zeca. Estou escondido, meu mano. Vou embora. Vou embora. Vou embora. Não saí fora dentro da favela. Está moiado, filho. Nossa, Zeca. Até a figura pegou tudo fogo, meu mano. Que frio, filho. Nossa, vamos embora. Vamos embora. É, marcha no chique deidão, família. Marcha no... Olha o helicóptero. Vai cair. Caiu o helicóptero. Nossa. Ui, a senhora caiu. Mas é o toque, Zeca. Está ligado. Então, tipo, vilão deu fogo no coisão. Está caindo. Rapaz, se liga. Sobe na ronetinha lá para os rapaziada ver. Vou subir aqui. Roneteirazinha, rapaziada. Se liga. Chama no corte. Ó. Menor tem que guardar. Aí, Menor. Depois eu vou levar você ali para nós trocar essa blusa, mano. Enquanto nós não vamos te dar fermento. Demorou? Bota um baguizão da hora aí, parça. Uma jaquetona, chave. Demorou? Mas é o seguinte, rapaziada. Eu e o Menor estão aqui na fazenda. Nós estamos longe da cidade. Então, mano, nós vamos descer lá para a favela do Paraisó. Só para chegar lá, mano, não vai brincar com os polícias. Eu estou de XTzão, família. Vamos tacar a marcha, Menor? Vambora. Então, vambora. XTzão está com... Defenado. XTzão está defenado daquele jeitão, família. Se liga. O pai está com a senha dos graus agora. E quem achar ruim, filho, esqueça. Toma. Ó, família. Baguizão. Só grauzão, rapaz. Que fala. Segura, hein, Bruninho. Vambora, meu parceiro. Segura, homem. Vambora. Vambora, pega a estradinha de terra e vamos meter marcha para a cidade, meu parceiro. Toma, rapaziada. Só grau, mano. Grau de quilômetro, parceiro. Nós temos a senha do bagulho. Ó. É grau que fala. Vamos descer aqui para a pista aqui, parceiro. Vamos meter marcha, meu parceiro. Vamos meter marcha para lá. Meter marcha. Chegar lá, você vai ver, Menor. É fuga dos homens chegar lá, hein. Acompanha, rapaziada. A ida. Toma. Ó. Pegar a estrada só grau. Quem gosta de grau, ó. Já comenta aí número um aí, certo? Quero ver muito número um. Só quem gosta de grau, vai comentar número um no vídeo, certo? Ó o grauzão. Toma. Manda aquele de ladão. Ah, o de ladão, o pai tem a senha, né, família. De ladão, o pai é ruim, mano. Toma. XTzão vira brinquedo na mão dos Menor, família. Papo reto, mano. Toma. Cadê o Menor para mandar um grauzão para vocês aí? O Menor vindo. O Menor passou chutado, hein, família. Vamos acompanhar. Manda mandando, filho. Manda, mano. Toma, gato. Ó o bichão. Ó o outro, Nilo. Manda outros. Manda outros. Vamos lá, rapaziada. Senta. Ó o Menor, tio. O Menor meti outros outros. Tome, então, Menor. Você quer grauzão, filho? Então toma. Não bota para derreter, ó. Toma, família. Certo. Toma, grauzão de lado. Que jeito vocês gostam. Toma. Ó. Cê é louco, família. Primeira pessoa de ladão, rapaz. Ó como patro fica a visão, família. Ó o Menor passando do lado. Passa, Menor. Vamos te filmar, filho. Ó o bichão. Mandando, mandando, hein, família. Cê é louco. As motocas já até sujou, hein, Bruninho. Ó a sua. Ah, então. Chama no giro agora. Corta de jeito o bagulho. Ó o menor. Então toma. Toma, família. Toma. Subiu. O Menor bota para dormir, ó. Cida de câmera. Ladão. Tem uma senha do bagulho, né, família. Nós toca, mano. A diferença de quem toca e quem não toca, família. Vambora, meu parceiro. Vambora. Acompanha. Tamo chegando, hein. Tamo chegando na cama do Paraisópolis, rapaziada. Então, mano, acompanha o vídeo aí. O bagulho vai ser louco, família. De verdade, mano. Vai ser louco, vai ser louco, mano. Segura pra cá. Segura, hein, Menor. Segura. Segura. E toca o bagulho, tio. Toca o bagulho na boinha. Sabe? Aqui é o don... Fala aí. Fala de novo. Aqui é o don do toque, filho. Don do toque? Então vamos ver se é o don do toque mesmo, parceiro. Nossa, família. Vai ver se eu não vou meter fuga nesses polícias aí. Toma, grauzão. Subiu? Toma. Olha. Sério, louco, rapaziada. Acertei esse grau aqui, hein. Nossa, família. O puro, rapa. Chegamos aqui na favela aí, Bruninha. Agora nós vamos ter que aprontar aqui com os policiais. Nossa, as motos estão muito sujas, né. Pra caramba. Mas é o seguinte, rapaziada. Não vai encostar no barraco aqui, mano. Vamos provocar uma rua assada até os vizinhos chamar a polícia. Quando os vizinhos chamar a polícia, mano. Nós volto o videozão pra vocês. Vamos dar um talento nas motocas também, que as motos chegou só na lama, rapa. Então, vamos dar aquele talento aqui na goma do parceiro aqui, ó. Parceiro Joelson. E eu já volto o videozão. Então, rapa, mano. Já, mano. Lavamos as motos. Se liga, arrastamos duas minas, mano. Pra conseguir arrastar uma mina pro menor. E os policiais já estão na bota, família. Acelera, Bruninha. Acelera que o papo tá louco, parceiro. Se liga, rapaziada. Fulgona na favela do Praizops. Com o menor, com a mina na garupa, na mini-honet. Olha os caras aí, ó. Nossa. Passa devagarzinho, parceiro. Vamos, eu tô passando. Nossa. Vou voltar pra trás. Vamos voltar, peraí. Vamos fazer a minha volta aqui, parceiro. Nossa, família. Muita bala, mano. Os caras estão na maldade, parceiro. Ah, poxa. Vem, menor. Vem, menor. Passa na frente, menor. Vai, eu tô passando. Vai, puxa a fuga, menor. Eita, força. Passa, menor. Mano, menor é braço, família. Menor é braço, mano. Vai, menor. Cai pra cara que nós tava lá, que tava cheio de polícia, rapaz. Não brinca com o cara. Não fica aqui dentro, não. Vai esquerda, esquerdinha, esquerdinha. Esquerda, esquerda. É, direita, direita agora. Só 10, vamos embora. Se liga, rapaziada. Fulgona na favela do Paraisops, mano. Ó, menor, cortando de gifo, descendo a favela com a mina. Menor é ruim. Nossa, caiu o ar, minha, parça. Nossa. Eita. Ó, bebê. Aí, menor, aí, menor. Vai, menor. Nossa, o menor é ruim, família. Vamos embora, vamos embora. Acelera, menor. Nossa, o menor é ruim, rapaz. Vamos meter baixo, parceiro. Vamos lá pra gru. Vamos pra gru. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Deixa eu passar na frente. Puxa, 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 puxa. Nossa, família. Olha o grausão com a mina. Toma. Segura, bebê. Toma. Vambora, parceiro. Nossa, mano, quer viatura aqui, menor. Acompanha, menor. Viatura, meu Deus. Tô atrás, tô atrás. Vem devagar, menor. Cuidado, menor. Nossa, menor. Confia no top. Nossa, puta polícia. Vambora, brulir. Vambora, brulir. Nossa, parceiro de lombar. Minha mente chega... Tá pesando. Nossa, parceiro. Nossa, caiu outro ar, parça. Ah, puxa. Cadê? Deixa o bichão vir. Ó, bichão. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Você é louco, família. Mano, tamo brincando com os polícia, rapaziada. Paco reto. Chama no grau, menor. Cuidado pra derrubar a mulher. Aí, nossa, o menor é ruim, mano. O menor é ruim, rapaziada. Tipo de horno. Vira esquerda, vira esquerda. Pode puxar a fuga aí, parça. Pode puxar. Então bora, então bora. Pode ser. Vamos brincar com os caras. O que quiser, não vai, filho. O que quiser, não vai. Quem tá no toque da fuga, eu já sei. A condução. Bora lá na agro. Bora lá na agro. Vamos lá, vamos encostar lá, então, parça. Só que o cara não vai ficar bravo, não? Porque nós tá arrastando a polícia pra lá. Acho que não, vou lá. Nossa, vamos cair com as vielas aí, parça. Conhece não as vielas, não? Vambora, vambora. E o buraco eu não conheço muito, que eu voltei agora. Não, acompanha, acompanha. Chega aí, então. Vou acompanhar, então bora. Chega aí, vambora, parceiro. Só toca o bagulho, tio. Tem que tocar. Olha o menorzinho, filho. Menorzinho, acelera a roneteira, hein, menor. Você é louco mesmo, hein, cachorro. É, filho? Vamos parar aqui, menor. Acho que já foi. Desliga a moto, desliga a moto. Aperta o o, o o, aí. Tem um o aí, não. Aperta. Como é que tá? Aí, aí, aí. Fica na calada. Nossa, aperta o o, 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 parça. Lado o ícone. Então, não vai, não vai. Vixi. Calma, calma. Desce da moto, desce da moto, desce da moto. Desce, desce. Aí. Aí, família. Pelé é concluído, rapa. Já era, menor. Você acredita, filho? Ó. Tá atrás de você aí ainda? Não, não, não. Vamos meter, marcha, vamos meter, marcha, família. Você é louco? Eu e o menor brincou com os caras, mano. Deu pra brincar esse Pelézinho, hein, menor. É, então. O bagulho foi louco, mano. Os caras vêm metendo bala. Mano, os caras vêm metendo bala. Olha o cara vêm na maldade de nós. Os caras vêm, mano. Olha o grausão com a mina. Passa, menor, também. Vou passar, vou passar. Só não vou chamar porque a mina que tá com medo. Ó, menorzinho, família. Menor é ruim. Chama, menor. Chama, menor. Chama, menor. Ó, menorzinho. Toma, ó, menor. Menor é ruim, parceiro. Manda, mandando, fio. Ó, manda. Ó, bichão, rapaziada. Menor é ruim, família. Toma, Bruno. Toma. Eita, chama. Ó. Chama, chamando. Os caras é louco, rapaz. Chamando no grau com as mina. E o menorzinho. Chama, menor. Vou só filmar você agora, menor. Vai. Então vai. Não acredita. Pra nós encerrar o videozão. Ó, bichão. Mandando, mandando. Com a novinha na garota. Ó, menor. Encosta, menor. Chega aí, menor. Tá lá dentro da construção. Tem que encostar, tem que encostar. Cê é louco, família. Bruninho, mano. Tocou o bagulho e puxou a fuga. Olha, parceiro. Vou encostar aqui. Desce aí, menor. Vou encostar aqui. Vou encostar a motoca aqui, família. Desce aí, Bruninho. E é o seguinte, rapaziada. Vou deixar o videozão por aqui, mano. Ó. Ó o que teve nesse vídeo. Teve grau, teve fuga, teve tudo, rapaziada. Então merece o seu like. Desce aí, deixa o like, mano. Se inscreve no canal do Bruninho aí, certo? E, mano, arrastamos duas minas, família. Filé. O bagulho foi louco. E é isso, mano. Tamo junto, rapaziada. Deixa. Mano, domingão. Já comenta aí, família. Se você foi pra praia. Se está de boa em casa. Só assistindo os vídeos, pá. Demorou? Se você estiver na praia, comenta aí. Que eu vou dar um amém no comentário. Vou estar de olho nos comentários. Demorou, rapaziada? Ó o Bob. Bob. Vai morrer afogado, Bob. Louco. Mas sem nada não. Só sem nada não. Mas é o seguinte, rapaziada. Hoje eu e o Bob vamos descer lá pro Morro do Paraisó. Que saiu, rapaziada. Vamos meter macha da praia. Chega de praia, né, família. Pra quem não acompanhou o vídeo. Tem um vídeo aí no canal que a rapaziada veio aqui pra praia. Então, mano, já assiste. Saiu ontem, certo? E é isso, mano. Eu e o Bob vamos meter macha pra quebrada agora. Roletar com as motocas, né não, Bob? Macha. E é isso. Vambora. Acompanha, Bob. Chega aí, parceiro. Vamos meter macha, rapaziada. Olha a praia como é que tá lotada aqui, mano. Deixa eu pegar. Eu tô de R1200, rapaziada. Do gordão, certo? E o bichão tá de F800. Não derrubou essa F800 aí, louco? Ah, tá ligado, né? Arrumou no trecho essa daí, fio? Vamos meter macha. Só acompanha, parceiro. Ó o grausão, família. Aqui nós manda, viu, Bob? Ai, nossa. Manda mandando, Bob. Vamos ver se você manda também, fio. Ó. Ó o grausão. Ai, calica. Mete macha, fio. Ó, mano. A praia tá lotada. Ó os caras de jet. Ó os caras de jet, parceiro. Ó. Vamos embora. Vamos meter macha lá pra quebrada, parceiro. Chega lá nós fazermos uma bagunça. Vamos embora. Você é louco, rapaziada. Metei no macha, hein? O inscrito comentou aí, mano. Pediu pra mim trazer uma fuga de R1200. Tá aí, meu parceirão. A fuga. O jeito que você pediu lá no Instagram. Vamos passar por aqui, parceiro. Vamos meter macha, certo? Ó o grausão, rapaziada. Chegando no túnel aqui, ó. Dá aquela tirada de giro e toma. Já subiu, vem no peito. Dá aquela olhada de lado, ó. Ó o tanto de carro indo pra praia, mano. Você é louco. Ó o Bob bonecão. Espera, Bob, louco. Cadê, Bob? Você é louco, rapaz. Ela lotou toda. Você é braço, hein, parceiro. Mano, não grava aí, filho. Olha, mano. O Bob é braço demais, rapaziada. Manda, Bob, louco. Olha, mano. O Bob. O Bob é louco, hein, mano. Ó. O peixão é ruim, hein, rapaziada. Toma o meu então, Bob. Ó. Acompanha, filho. Acompanha a versão, ó. Ó. Só raspão, parceiro. Não é ruim, tio. Vai acabar com a traseira da milizouca, seu irmão. Ó. Toma. Subiu. De ladão. Cortou, ó. Na embreagem, filho. No neutro. Toma. Ave Maria. Esse ficou puro, hein, meu parceiro. Já vamos subir pra cá, ó. Ó. Nós já saímos lá na quebrada. Tamo chegando, hein, rapaziada. No Morro do Paraisópolis. O couro vai comer lá hoje, hein, família. Vai lá, Bob. Meter pele nos caras. Chega lá, rapaziada. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Tá ligado. Vamos encostar. Encosta, filho. Ó um caminhãozão aí, ó. 113. Ó, louco. Vamos subir aqui, Bob. Vai ficar lotada. Costa, filho. Cidade tá como? Daquele jeito. Vai ficar lotada. Todo mundo voltando, mano. Ô, ô, ô. A favela vai tá morta, mano. Vai ter ninguém. Você vai ver, pai. Esse bagulho vai tá parado. Vai tá no jeito de nós... Mano, bagunçar lá dentro daquele jeito, pai. Você só acompanha. Oxi. Nossa, rapaziada. Tô meio louco, mano. Tô louco. Cabeça acabada. Deixa eu pular aqui, ó. Cadê o Bob, mano? O Bob ficou pra trás, família. Que desviado. Se perdeu, parceiro? Me perdi aqui. Putz, demorou, parceiro. Então, rapaz, vai fazer o seguinte. Vou encostar aqui no barraquinho, certo, mano? Vou esperar o Bob encontrar com nós. E eu já... Mano, vai voltar bagunçando tudo, hein, família. Então já aguardo o videozão aí, certo? E é isso, mano. Deixa eu encostar nesse barraco aqui, mano. Pra esperar esse cara, mano. Macho. Então, rapaziada, mano. Tava eu e o Bob aqui, mano. Dando uns garros na quebrada. O bagulho moeu, Bob. Muta na motoca, filho. Que eu venho de marcha, parceiro. Cê é louco, rapaziada, mano. Loutou a favela de polícia, mano. Moeu o Paraisópolis, parceiro. Só acompanha, Bob. Ó os caras, ó os caras. Já vindo sem capuz, sem frente. Falou, da espinha. Olha, olha, mano. Os caras, mano. Nossa, só passa, Bob. Só vem. Olha o Bob. Olha o Bob, bonecão. Vai, bonecão. Olha, mano. O Bob é bração, parça. Nossa. Vambora, Bob. Vambora, louco. Nossa, mano. O Bob é... Sobe aqui, Bob. Aqui, aqui, Bob. Ó. Nossa. O bicho é braço, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Cadê o Pelé rapidão nos caras? O bicho vem com. Tem alguma escada aqui, viado. Quê? Tem, tem uma escada. Ó o H, o H. Baixinho, mano. Na quebrada. Toma, rapaziada. No meio do Pelé, nós estamos andando logo um grau. De R1200. Acompanha, Bob. Sobe. Acompanha. Nossa, parceiro. Marcha. Vamos meter marcha, fio. Nossa, fecharam aqui. Já volta. Volta, volta, parceiro. Fecharam a favela, fio. Nossa. Volta, parceiro. Sobe, sobe. Agora deu ruim, hein, meu parceiro. Nossa, rapaziada. Deu ruim, mano. De verdade. Nossa, olha a espinha aqui, parça. Deixou as bichas capotadas aqui, parceiro. Nossa. O que não vai fazer agora? Vamos lá. Acho que vai ter que brincar no bico, hein. Mano, vai ter que ser o jeito, parça. Tô conseguindo nem passar aqui. Vambora, vambora. Passei. Morreu a quebrada. Nossa, mano. Morreu de verdade a favela do Paraisópolis, hein, parceiro. Nossa, mano. Ó o bichão aí. Fala, Bob, maluco. Mano, se liga. Nossa, furaram meu pneu, parça. Vem pra cá, Bob. Chega, Bob. Chega, Bob. Aqui, aqui, fio. Acompanha. Vem devagar. Nossa, rapaziada. Os caras fechou toda a saída da favela, mano. Deu ruim, rapaziada. Morreu de pulista. Mano, vai dar o perdido nos caras agora, Bob. Só acompanha. Vai descer aqui, parceiro. Desce aqui, certo? Descer pra baixada aqui, ó. Desce aqui. Demorou, família? Se liga no pele que não vai dar nos caras, rapaziada. Aqui nós já sobeu essa ladeira. Deixa eu ver. Tá tranquilo, Bob. Costa, Bob. Nossa, meter macho, rapaziada. Aqui tá moiado, mano. Tá moiado. Nossa, mano. Se liga, família. Spin subindo. Nossa, passou direto, fio. Esquece. Não pega nós, não, rapaziada. Vamos meter macho lá pra praia de novo. Vamos moer a praia também, parceiro. Não, a praia tá de boa, fio. Bora pra praia. Vamos pra praia, acompanha, fio. Ó a espinha, ó o quebrou na espinha. Vamos brincar com os caras. Oh, oh. Ó os caras. Chama os caras na fuga, Bob. Ó os caras. Nós brincamos com os caras. Fala, Bob. Nossa, meu parceiro. Ó os caras na espinha, mano. Nossa. Bateram no caminhão, parceiro. Manda um grauzão, Bob. Não, ó, ó. Nossa, vai cair da ponte. Nossa, vou meter macho. Ó o águia, ó o águia, parceiro. Nossa. Agora é fuga do águia. É do águia. Ó a espinha, ó a espinha. Ó a espinha. Falou. Vambora, fio. Ó o grauzão, rapaziada. Na avenida. Vem cortando de giro, ó. O bagulho já vem no peito. Toma. Já bota pra dormir. Ó o quebrão na viatura, ó. Ave. Tá ligado. Nossa, esse ficou puro, hein, meu parceiro. Cê é louco, Bob. Vai devagar, maluco. Vamos subir aqui. Vamos subir. Sai do lado dos cartão aí. Chega, chega, chega aqui, Bob. Deixa eu ver aqui. Vamos esconder dentro da garagem do parceiro aqui, parceiro. Chega aí. Será que os caras vão entrar aqui? Nossa. Entra aí, entra aí, Bob. Entra aí, parceiro. Não entra não, hein. Vamos ver. Vamos ver se os caras vão entrar aí. Deixa eu ver, Bob. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver se os caras vão vir. Se esconde, parceiro. Se esconde até dar uma paredinha dessas. Fica nessa travessada aí. Pera aí, pera aí. Nossa, rapaziada. Será que os caras vão achar nós aqui, mano? Se esconde, Bob. Aê, Bob. Fica assim, Bob. Nossa. Porque os caras estão aí na frente. Estão aí na frente aí, parceiro. Tudo que é à frente, viado. Nossa, rapaziada. Será que vai dar bom, mano? O Pelé com o Bob, mano? Cê é louco. Vamos ver, vamos ver. Tá suave, tá suave, Bob. Por enquanto, parceiro. Vamos ver. Se os caras já perdeu nós. Acho que eles nem vão crescer por aqui. Mano, vai dar ruim, hein, parça. Mano, se esses caras abrirem aquela porta... Se abrir já era. Agora vai ficar a pé. Mano, os caras fechou tudo. Vamos ver. Aê, parça. Aqui já foi. Aí, foi? Aí. Foi aí. Olha os caras aí, olha os caras aí. Deixa os caras voltar de ré que nós já saímos em baixo. Olha aí, bem viu. Se liga, família. Demos o Pelé nos caras, mano. Olha os caras sofrendo pra virar viatura na rua, mano. Olha aí, mano. Quem viu nós aqui? Nossa, que bração, parça. Cê é louco, família. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar as modas. Vamos meter macho, parça. Vai, 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 vai. Cê é louco, rapaziada. Estouramos. Foi não, Bob? Estouramos. Tá ligado. Mas é o seguinte, rapaziada. Ó, vamos fazer o seguinte. Vai sair por aqui. Deixa eu ver. Nossa, os caras aqui. Passa voado, filho. Senta, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui, mano. Quem gostou, deixa o like, deixa o comentário. Certo, família? Feliz ano novo aí pra geral. Tá ligado? Vamos meter macho nesse ano aí. Certo, rapaz? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço pro Chico Vilão. E é nóis, rapaz. Aqueles vídeos dando fuga com duas minas na garupa, com três minas na garupa. Já comenta número aí, rapaziada. Certo? Que eu vou estar voltando trazer. Temporou, mano? Hoje é só um tipo louco mesmo de ser bem mil, filho. E hoje não está daquele jeito, hein, rapaziada. Então já acompanha. Vamos embora. Olha o grau. Ave Maria, loucura. Vamos voltar ali, rapaziada. Pra gente abastecer essa moto, certo? Vamos meter macha. Pega, CB milzona. Aqui é nave, hein, família. CB mil, rapaziada. Vamos embora. Olha o corte. Ah, só o cano, família. Olha o grauzão. Olha. Ave Maria. Chega ali, ela vai arrastar a placa dela, família. Vai passar do lado da base da PM aqui, chamando no giro, será? Dá pra ali a base. Vamos embora. Vamos lá encostar lá no posto. Depois nós já passamos na base dos PM. Já deu uma tirada de giro lá na frente. Vamos meter o louco, rapaziada. Certo? Então, meus parceiros, você está chegando no canal agora, família. Não esquece de se inscrever, mano. Estão faltando bem pouco aí pra meta, certo, rapaziada? Já manda pro amigo seu da escola. E vamos meter macha. Vamos meter macha. Aqui, tá ligado? O foguete não tem, rapaziada. Vamos encostar aqui no posto. E tá aquela abastecida na CB mil, rapaziada. Aqui é moto de louco, hein? Olha o posto ali. Eu gosto de abastecer só nesse posto aqui, família. Tá ligado? A gasolina aqui é a pura. Certo? Você mesmo abastece no bagulho. Vamos encostar aqui na CB mil. Mano, moto zero, família. Essa tá muito louca, rapaziada. Deixa eu pegar aqui. Colocar aqui o gás. Certo, rapaziada? Então, meus parceiros, se você gosta de vídeo assim, já deixa um comentário. E tá ligado. Esquece, certo, mano? Te conta daquele jeito, naquele modelo. Ih, mano. É só macha, família. Estamos abastecendo a bichuda. Vamos esperar a bichuda abastecer aí, ó. Então, já foi, certo? Vamos encostar ali pra favela. Vamos ver o que pega lá, certo, família? Então, vamos meter macha. Vambora. Ó. Vamos pegar um túnel com a CB mil, rapaziada. Vamos ver se o bagulho grita mesmo. Vamos ver. Toma. Bagulho grita de verdade, hein, família? Será que vai mandar um raspão de CB mil? Olha. Nossa. Abre Maria. Nossa. Nossa ideia, família. Vocês viram, mano? Quebrou o paralama do bagulho. Vamos ver se quebra a traseira. Quase, hein? Vamos ver. Quebrou na traseira da CB mil no grau, família? Na contramão? Toma. Ó o grauzão. Ó, ó, ó. Toma. Ave Maria. Quebrou a traseira do bagulho. Ai, nossa. Que louco, mano. Nossa, rapaziada. Vamos meter macha, família. Isso é louco, mano. Deixa eu até dar uma arrumada na moto aqui, família. Cara louco, mano. Jogou na minha frente, família. Acho que o bichão logo afobou no piloto. Vamos meter macha. Vamos encostar ali na favela do paraíso. Ó, certo, família? Que lá é o pique, hein? Vamos encostar lá. Quem tá aí, nós? Vamos embora. De CB mil? Ó o corte. Ó o grau. Toma. Olha. Nossa. Essa moto aqui, rapaziada. O bagulho é como, mano? Daquele jeito. Vamos embora. Ô, louco. Sai da minha frente, maluco. Ó o grauzão. Toma, ó o grau. Ó. Toma, família. Vamos embora, hein? Subir aqui. E é isso, hein, família. Estamos chegando aqui na favela, mano. Do Paraisópolis. E hoje é só grau e fuga, hein, família? Será que nós conseguimos dar a fuga de CB mil? Não sei, rapaziada. Pelo menos o grauzão tá saindo, hein? Estamos com a senha da motoca. Vamos ver. Vamos ver o que nós conseguimos arrumar, certo? Ó o grauzão. Cê é louco. Mano, aqui é moto demais, família. Papo reto, mano. Essa moto aqui, família. Essa é a verdadeira, hein? Essa é a verdadeira. Toma, grauzão. Opa. Toma, grauzão. Opa. Opa. Toma. No controle, família. Certo, mano? Então, rapaziada. Eu vou fazer um rolezinho aqui, mano. Vamos ver se nós conseguimos chamar as polícias pra cá. E eu já boto um zinho pra vocês. Certo, família? Macha. Salve, rapaziada. Voltando o vídeo aqui, família. Tumultoei tanto aqui na quebrada que eu acho que, mano, ligaram pra polícia. Só larga, família. Chegando. Nossa, vamos montando a CBM. Vamos meter marcha, rapaziada. Morreu o bagulho, mano. Morreu o rolê, família. Vambora, tio. Cê é louco. Cê viu milzona. Agora vai ter que cantar na fuga, hein? Já tá vindo uma viatura aqui, já, ó. Deixa eu ver. Tem que tomar cuidado. Ó os caras atirando, mano. Os caras do águia, família. Vamos derrubar esse águia, família. Vamos ver pra cá. Cê é louco, rapaziada. Nossa, bati a moto, mano. Nossa, família. Sai daí. Nossa, rapaziada. Ó os caras vindo lá, ó. Da spin, mano. Ó os caras do águia mandando bala. Vou descer a favela. Vou descer a favela do Paraisópolis. Nossa, os caras já fechou aqui a viela, mano. Vamos cair pros becos, mano. Fala corretos, família. Agora o bagulho morreu de verdade, hein, rapaziada. Nossa, mano. Ai, tipo louco. Ó o grau. Toma. Ave Maria. Só grauzão que fala, hein, família. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tá pegando aqui pra cima aqui, mano. Ó os caras. Os caras que fecham a rua vai tá logo aqui, rapaziada. Vou dar logo um corte no pé da orelha dos caras, hein. Toma. Fuga na favela. Pega a nós, ó. Ó. Ó os caras. Ó. Não pega, família. Ó, ó, ó. Nossa, já tomou um olé, filho. Quer fechar a favela, não já sai por aqui, certo? Vou voltar, ó. Já volto, ó. Ó, cadê os caras? Aí, ó. Vem na bota. Toma. Vambora, filho. No meio da favela, hein, família. Vambora. CB1000 como, filho. Ó o arca aí. Caiu logo aí, ó. No meio da favela. Vambora, tipo. Vamos meter mais na favela do Paraisópolis aqui, família. Você é louco, Rafa. Vamos meter marcha. Nossa, família. Morreu de verdade, hein, mano. CB1000 zona. Nossa, olha os caras aí, Rafa. Nossa, mano. Vem descer. Vamos meter marcha. Vamos meter... Olha os caras aí de novo, mano. Vamos meter marcha. Olha os caras de novo, rapaziada. Dá spin como vem. Isso aqui na favela. Vambora, filho. Nossa. Vamos meter marcha de CB1000. Ó, ó. Grauzão. A ver. Segura. Nossa. Ô, Grauzão, família. Toma. Raspou. Foi tudo. Ae, tipo, louco. A moto voou, mano. Vai dar a moto, família. Toma. Ai, meu marido. Moleque é o grau, hein, rapaziada. Só acompanha, filho. Acompanha. Quem tá aí é nóis, filho. Vamos voltar lá pra favela, rapaziada. Os caras não pegam, mano. CB1000 não pega, não, família. Você cai pra uma pista, mano. É 240 que bagulho. Não tem quem pega, rapaziada. Olha. Você é louco, mano. A moto anda muito, rapaziada. Nossa. Olha. Olha lá, gente. Ó. Só corte, família. Vamos subir pra cá, mano. A moto é a bichuda, filho. Essa é a bichuda. A ro-ro. É louco, ro-ro. Não. CB1000. Que colô. Olha, o Grauzão. Ele tá é nóis, hein, família. Ah, mano. Os caras não... Deu nem pra brincar com os caras, família. De CB1000 os caras não pegam, rapaz. Tem que ser fuga de pó pra dar aquela, mano. Olha os caras aí, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Já vira aqui, ó. Certo? Vamos entrar pra pracinha aqui. E aqui tem logo a viela, rapaziada. Vamos entrar pra dentro dessa viela aqui, certo? Aqui, ó. Vamos se não tocar aqui, pá. Ficou se tá CB1000 aqui, ó. Nossa, mano. Logo ralei a moto, mano. Acredito, rapaziada. Deixa eu ver, mano. Ficar de boa aqui, mano. Até os caras despistarem, mano. Que acho que o Pelé foi concluído na favela do Paraisópolis, hein, mano. Ó os barracos. As toalhinhas penduradas na sacada. Ó o águia aí em cima, aí, família. Deixa eu entrar aqui pra dentro dessa casa aqui, mano. Dessa vizinha. Ficar na calada aqui. Acho que os caras me viram, hein, rapaziada. Ou será que não? Acho que os caras do águia me viram, família. Vou ter que meter macho, mano. Daqui a pouco os caras chegam aí. E vai moiar. Certo, família? Vamos meter macho, rapaziada. Que bagulho tá louco, mano. Vamos sair por aqui, ó. Nossa, mano. Tô braço também, rapaziada. Manda um grauzão. Deixa um grauzão aqui, ó. Toma. Vamos ver se sai. Toma um grauzão de CB1000. Cara, viu aí o jogão do Tico Bilão? Então já abaixa daquele jeitão. Tá vindo a atualização pra vocês, mano. Eu creio que até sábado eu já vou estar postando um videozão pra vocês aqui do jogo. Com a atualização daquele jeitão, fechou? Então vamos que vamos. Todo mundo tá jogando e eu tô gostando desse jeitão. Viu, rapaziada? Já passamos de 10 mil downloads. Muito obrigado. E vamos que vamos. Dá atenção, rapaziada. Não solta, saveiro. E é o seguinte, rapaziada. Hoje não vai encostar no baile funk ali na favela. Tá pegando um bailinho lá no Paraisópolis. E eu chamei, mano. E eu chamei não, né? Mandou mensagem pro Pedrinho, não respondeu. Mandou mensagem pro Paulinho, ele não respondeu. Mas, mano. Hoje eu vou pegar o Pedrinho e pulo, rapaziada. Eu tô indo. Vou subir lá pra casa dele agora, rapaziada, mano. Tá ligado? Sem neurose, sem caô. Escutando o que eu vou te falar. O Tico e o Vilão vai chegar lá. E o Pedrinho vai chorar. Daquele jeito, meus parceiros. Tamo de Saverona, daquele jeito, meu irmão. E, rapaziada, comenta aí, mano. Se vocês viram alguma diferença na GoPro, certo, mano? Deu uma diferencinha aí. Pouca coisa, rapaziada. Pra vocês, mano. Fala real, rapaziada. Pra vocês não mudou muito. Porque, mano. O YouTube tira a qualidade do vídeo, certo, mano? Vai pra mim aqui, mano. A GoPro tá, mano. Ó. Uma delicinha, rapaziada. Certo, meus parceiros? Toma. Não se encontra por aqui. Let's go, baby. Let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Bração fechado e fechado tá minha cara. Ó, Pedrinho. Para aí, seu. Cuida, menino. Tá aí por onde? Eu vou mostrar pra ele, pra onde que eu tô. Ih, vou subir lá na casa dele lá, rapaziada. Calma, bebê. Calma, amor. Calma, bebê. Ó, Pedrinho. Ô, Pedrinho. Eita, bagaceira. Eita, o vilão doido. Ih, ah. Eu vou viver na bagura. Procurar a tampa da panela enquanto eu não achar. Eu vou viver na bagunça. A vida é doido e vicia. Pra viver na bancura. Mano, essa Verona é a mais chave. Me olhou no canto quando eu rodei na área. Toma. É que ela vem toda na... Vem toda na frente. Cruceira da Pandora. Atirando minha hora. Na cara da zimejada. No flash. Ela me gosta. Sabe? Toma, rapaziada. Essa Verona. Isso é mais. E essa morena da panela. No meu sistema. Coração, porto seguro. Mano, já tem um portão aqui da casa do Pedrinho. Olha aí, velho. Oxi. Ah, não. Tá fazendo o marketing aí do meu jogo ou não? Oxi. Eu quero atualização, viu? Bora, bora. Bora ver isso aí. Aí, ó. Eu tô jogando aqui, bicho. Com a moto aqui do top. Só que... Ó, o Pedrinho já tá testando a moto nova, hein, galera. Que moto é, Pedrinho? Olha. Pode falar que é com a moto nova, hein? Pode falar pra rapaziada. Isso é. Eu peguei um RM2. Aí, ó. Aí tá a chave, viu? Aí é bom. Aí é bom. Aí você tá falando de coisa boa. E aí, ó. Mano, o Pedrinho, rapaziada. Eu falei pra ele fazer o marketing do meu jogo. Que eu ia dar a Ferrari pra passar com ele no final de semana. E aí, ó. Lava a Ferrari. Passou o produtinho da Vonex? Um cheiro bom danado, velho. Olha. Que eu tô brincando, né, meu irmão? Rapaz, mano. E minha GoPro nova ficou linda, hein, mano? Parece que a Ferrari ficou até mais linda, velho. Claro que fica, né? Claro que fica, né? E aí? Vamos lá buscar... Vamos lá na favela do Paraisópolis comigo, parceiro? Você vai fazer o que lá? Mano. Eu nem te conto. O que que tu tá aprontando, doido? Meu parceiro. Nós temos uma parada pra fazer. Oxe, eu abri o... Aí. Tem que tu abrir e fechar. Ó. Tá doido, né? Muntei que eu te conto no caminho. Muntei que eu te conto no caminho, meu parceiro. Você vai de Ferrari. Peraí, mano. Deixa eu só tirar aquele contagiro ali de cima ali, rapaz. Tem um contagiro ali que ele tá me estressando, mano. Pronto. Muntei, muntei, muntei. Calma, parceiro. Calma. O contagiro fica em 60. Fica em 61, 59, 62, 59. É. É. Aí não dá, né? Pra separar de quem? Pra separar de quem mexer nessa gordura. Foi você, né, que mexeu, né? É? E aí? Porque eu nunca mais peguei ela. Mano, ó isso aqui, véi. Mas aí, Pedrinho, tá sumido, parceiro? Sumido, sumido. É tu que tá resolvendo aí o negócio aí. Eu tô em carro direto. Você e o Paulinho apareceu, parceiro. Apareceu. Não. Aí nós não manda a GoPro pros caras, tio. E aí? Como é que nós faz? Não, não, não. Mas tem que... Eu falei pra galera que nós vai vir com a série nova. Temporadinha nova. Entendeu? Nós vai refazer. Entendeu, meu parceiro? Nós vai refazer. E, tipo, segunda... Não, segunda não. Eu acho que segunda, ô Deusa... Segunda, ô Deusa. O cabra tá na área, viu, mamãe? A festa tá chegando. E o cabrinha lá que eu arrumei, quarta-feira ele tá ovo. Quarta. Olha, 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 rapaz. Entendeu? Então, se prepara aí, galera. Quando aqui vai vir coisa boa pra vocês. Nós não vamos abandonar vocês. Nós vai vir pegar pegando, viu, galera. Daquele jeito, meu parceiro. Vamos lá no Paraisópolis, Pedrinho. Enquanto isso, vou jogar um pouquinho aqui do jogo do Tic aqui. Só vou botar uns graus. Esse jogo é bom, esse jogo é bom. Então... Olha, galera. Já vai, rapaz. Já vai, rapaz. Menor do grau, rapaziada. Tá ligado. Quem quiser baixar... Menor do grau. Menor do grau, certo? Telefone, galera. Bota lá na pré-história e lá... E baixa. Menor do grau, banguela. É o primeiro, é o primeiro. Esquece. Não, e tem que dar cinco estrelas, rapaziada. Pra nós subir pro jogo mais jogado aí. Tá ligado. Nós tá em busca do ranking. Vamos lá. Toma. Toma. Três, que não vai ter... Toma. Toma. Essa JBL é boa, mano. Ela era pego, mas... Não arrego. Ô. Oi. 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 Aqui é a fura, Pedrinho. O maluqueiro. Não dá nada ligeiro. Eita bagaceira. Segura-se. Ela tá andando? Ela tá andando? Ela tá andando? Ela tá voltando, rapaz. Essa tete danada. É. Ela precisa ter mudado da operadora, velho. Você é mole. Olha as munheiradas. Olha as motos que nós vamos ter que levar, Pedrinho. Nossa, aqui tem a sede. Peraí. Peraí. Muta aqui. Muta aqui. Muta aqui. Vamos guardar a Ferrari ali, né, mano? Vamos deixar a Ferrari no meio do baile. Depois você vem buscar ela. Pode passar pelo menos as mulheres. Vou. Peraí. Sai da frente, Pedrinho. É com o cabelo. O que é que é, por favor? Peraí. Minha ideia torta. A joia aqui brilha, brilha no peito do tralha. Mano, deixa eu ver se tem uma garagem aqui de alguém pra me tacar a minha Ferrari dentro, mano. Vou jogar aqui dentro. Aqui, ó. Mano, aquele Paulinho, galera, mano. Vocês não tem noção, não, mano. Aquele cara sumiu, galera. Por conta de quê, mano? Mulher, mulher, mulher. Não vai dar pra abrir, não, aqui, não. Lógico que dá. Aí. E aí? Será que o barraquinho ficou como? Barraquinho do parceiro. Ferrarona na garagem. Mas aí, rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ver o baile ali. Ó o baile, ó o baile. Chega, chega, Pedrinho. Ó a munheirada. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma curtidinha aqui. Pera aí que nós já voltamos pra vocês, hein, parceiro? Vambora. Rapaziada, meus parceiros. Tava aqui no baile. Mano, ó a polícia descendo de rapel. Pedrinho. Ó lá, parceiro. Polícia descendo de rapel. Pega a moto. Pega a moto. Meu Deus do céu. Pega, pega, pega. Vambora, Capa. Vambora. Ui, meu Deus do céu. Morou, rapaziada. Fuga na favela do Paraisão. Vambora, Pedrinho. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Olha, rapaziada, mano. Vambora. Jesus. Jesus. Jesus apaga a luz, meu parceiro. O bagulho morreu, rapaziada. Claro. E é louco aqui, parceiro. Jesus. Eita bagaceira. A GoPro agora chega e tá chorando aqui. Se ele bater nos barracos. Nossa, a VT aqui. Vai assinar, papi. Não vai assinar, papi. Não vai assinar, vai derrubando. Ó, a VT. Ó, a VT. Ó, 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 ó. É, é. Vai derrubar, vai derrubar mesmo, polícia? Fuga na favela do Paraisão com o Pedrinho. Vai, Pedrinho. Mete de marcha, filho. Mete de marcha. Eu tô dentro de cima. Meu Deus do céu, galera. Ai, eu caí da moto. Nossa. Cuida, cuida, cuida. Vou te ajudar. Volta, rapaziada. É fuga na favela do Paraisão. Eu acabei de cair da moto. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mutar na moto, Pedrinho. Deixa eu mutar na moto, Pedrinho. Deixa eu mutar na moto, meu parceiro. Não tô deixando eu mutar, né? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não tá chorando é nada, rapaz. Eita bagaceira, Pedrinho. Cuida, menino. Calma. Calma, Pedrinho. Toma. Eita. Eu vou dar água pra você. Fica calma, amor. Vambora, Pedrinho. Vambora. Meu Deus do céu. Já saí da favela do Paraisão. Tô me metendo fogo com a facilidade. Puxa com a facilidade. Olha o grauzão. Rapaz. Esse grau ficou feio, hein, meu parceiro. Olha, 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 olha. Olha, rapaz. Eu me entendi mais, né, agora. Olha, manda de novo, manda de novo, Pedrinho. Manda de novo, Pedrinho. Chama, filho. Olha, mano. O moleque é bom. O moleque é bom, rapaziada. O moleque é bom também. Ó. Simão, simão. Olha, meu Deus do céu, Pedrinho. Meu Deus do céu. Mas aí, rapaziada. É o seguinte, meus parceiros. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vídeo de quinta-noite. Deixa o like, comentário. Amanhã tem mais. Sábado tem mais. Quinta tem... Domingo tem mais. E abaixa o jogo do Tico Vilão. É nóis. Tamo junto. Fica um abraço. Até a próxima. Falou, faleu. E fui. O nome do jogo é menor do grau. Ai, fui. O nome do jogo é menor do grau.